Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E olha quem que tá aqui junto comigo hoje aqui, meu companheiro, e aí campeão Hoje é o dia, hein? Hoje é o grande dia que a gente vai tentar deixar esse cavalo 100% Galera, se liga, olha aí como que o bichão tá bonito, vocês viram o vídeo aí que eu mostrei ele Ele já tá quase 100% curado aqui, ó, parece que tinham jogado alguma coisa nele E hoje a gente vai dar um trato no casco do bichão aqui, ó Pra ele parar de sofrer, de ficar mancando, né, ô danado? E também vamos dar um jeito nessa crina aqui dele, ó O que acontece, pessoal? Tava fazendo um vídeo, eu tô aqui perto da empresa, da empresa do meu pai E eu tinha trazido ele aqui pra poder fazer um vídeo Pra mostrar ele pra vocês como que ele tava E do nada, cara, tinha um rapaz que mora de frente, aqui nessa casinha Que ele mexe com o cavalo, e eu não sabia E ele viu eu fazendo o vídeo ali, e ele viu que eu fui montar no cavalo sem a cela E ele falou, ó, calma aí, eu tenho uma cela aqui pra te emprestar E acabou emprestando a cela, e ele acabou falando que ele mexe com o cavalo, tudo E eu expliquei a situação do bichão aqui pra ele E ele falou que hoje ele vai dar um talento no casco desse cavalo Vai, diz que vai cortar o casco dele Vai arrumar a crina dele E vai me arrumar uma cela, um kit pra mim poder andar com o cavalo Né, bichão? Pode andar, mano E aí, você tá feliz, bichão? Se você estiver feliz, bando o rabo Ah, tá felizão, né? Galera, gravar na cidade é assim, ó Trator pra todo lado Barulho de trator O áudio fica aquela beleza Né, bichão? Mas é isso aí Aqui nós é no modo caseiro mesmo E seguinte Pra quem não sabe que cavalo é esse Onde o Thiago arrumou esse cavalo? Eu salvei ele da legião da meia-noite Eles iam sacrificar esse cavalo E ele tava muito machucado E eu acabei salvando ele Cara, eu amo animais Eu não deixo ninguém maltratar animais Até mesmo Tem que me burro Olha aqui, galera Eu tenho um cachorrinho da rua aqui, ó Ele não é da rua mais, né? Porque nós cuidamos dele Ele fica na nossa empresa ali Mas esse bichinho aqui, ó Ele tava na rua Jogado aí pra rua E eu peguei e cuidei dele, ó Até mesmo ele passou por Três cirurgias Esse ano E agora deu cem por cento Né, burrão? Hã? Esse é meu companheiro aí, ó Quem me segue aí no Instagram Vê que eu posto foto dele direto Né, burrão? E como eu vi que eles iam sacrificar Esse bichão aqui Eu resolvi salvar a vida dele Arrisquei minha vida pra poder salvar E ele tá aqui, cara Comprei remédio Demos soro Tivemos um monte de coisa E o bichão tá aqui E hoje a gente vai cuidar do casco dele Então vai acompanhando Já vai descendo o dedo do like E se inscreve no canal Se você não for inscrito É, galera O bichão já tá aqui, ó Pronto pra Pra começar o trabalho O casco dele tá grande, né? Tá É, já tá cortando a crena dele Deixa eu ficar bonito Acho que agora vai, né, Henrique É, dá pra ir arrumar a namorada com o cavalo E aí, galera, ó Como que tá o casco dele Acho que corta mais ou menos aqui, assim, ó É, galera, ó Cortou essa parte da crena aqui, ó Ele falou que daqui uns 20 dias aí Tem que cortar de novo Pra poder ficar igualado Cortou uma parte aqui do rabo dele também E aí, bichão Vai ficar bonitão, hein? E aí, bichão Galera, o bichão ficou pronto, filho Olha que coisa mais linda Vamos parar ele aqui pra me mostrar pra vocês Apareceu um caminhoneiro aqui, agora Aqui, ó É, bichão E, ó Seguinte, galera Deixa eu virar a câmera aqui O bichão tá pronto aqui, ó Tá com sela Cortou os cascos Daqui uns dia tem que cortar de novo E agora eu vou dar uma volta nele Vamos lá, bichão Vem Vamos Aí, galera, olha o bichão Cara, agora ficou gostoso pra andar, Henrique Ah, agora ficou Ficou filé, hein Ó, agora ficou um filé, hein Bota a porta pra frente Chama pra frente Aê Cavaleiro pesado aí Ah, agora aí é outra coisa, né? Aí tá equipado, né? Rapaz, o bicho ficou Rapaz, o bicho ficou, rapaz Parece aqueles cavalos de leilão Aí, ó O bicho agora ficou Tô top, hein Quem diria, hein, filho Salvamos o bichão É, agora E olha aqui Ficou bonito, hein E agora o grau aí que o cara deu nele aí Ripou ele direitinho Ajeitou os cascos Você viu o que ele falou, né? Ele falou pra daqui uns 15 dias 20 dias trazer Pra ele acabar de ajeitar o casco Ah, é, né? Porque ele também Ele podia cortar muito Porque senão depois o cavalho ia sentir Tô cortando aos poucos Aí ele disse que daqui uns 15, 20 dias Também já vai estar mais grande A crina aqui E aí já acaba de acertar tudo É Mas já deu uma mudada diferente, né, Thiago? Aí Rapaz, do céu É isso aí, galera, ó Atualizando vocês aí Bichão, tá bonito Tá agora os cascos aí zerados Com a crina aqui, ó Bonitão E com o selo aqui Agora só nós darmos uma ajeitada Nessa selo aqui lavada aqui, ó E dá pra gente ir Dá pra ir pra laquejada aí Correr boi Será que dá pra ir pra lenda com ele? Dá, gente, rapaz Não, aí dá de primeira, né? É isso aí, galera Ó, já vai descendo o dedo no like Se você não for inscrito Se inscreve aí no canal E, ó Em breve a gente vai anunciar aí O nome do cavalo, hein? Vamos fazer a enquete Pra anunciar o nome do cavalo Já vai deixando nos comentários Qual o nome que você acha Que ele deve Que ele merece ganhar, né, Henrique? É, pode Deixar aí no comentário aí Aí a gente vai Vai escolher um aí Os três nomes mais comentados A gente vai fazer a enquete Pra escolher o nome do campeão aqui Tamo junto